Olá, eu sou o jornalista Francisco Rocha e você está no Minuto de Notícias, com os principais destaques do dia em Canela e região. Hoje o HCC, Hospital de Caridade de Canela, recebeu 10 camas hospitalares novas. Os equipamentos já foram instalados nos quartos do SUS em substituição de camas antigas do hospital. O investimento foi de cerca de R$ 100 mil realizado pela interventora do hospital, que é a Prefeitura Municipal de Canela. Outra mudança recente anunciada no Hospital de Caridade de Canela foi a reformulação de um novo quarto para recuperação de pacientes que realizaram algum tipo de cirurgia pelo SUS. O espaço foi totalmente reformulado, recebendo piso novo, novas louças para o banheiro e também poltronas para os acompanhantes e para o frigobar. Lembrando você de se inscrever no nosso canal do Youtube, você que ainda não é inscrito, né? Clica em inscrever-se e também no sininho vermelho que tem um lado para receber as notificações e assim você fica por dentro de todo o conteúdo de vídeo da Folha. Ainda sobre o Hospital de Caridade de Canela foi anunciado hoje o nome do novo administrador hospitalar, que é uma demanda já há algum tempo aí pedido, né? Tanto pela Prefeitura de Canela que é a Interventura, quanto pela própria Casa de Saúde. O nome, então, é Marcel Ângelo Bertini Cardoso, de 54 anos, que se apresentou com um currículo de 25 anos de experiência e atuações em casas de saúde e instituições dos estados do Rio Grande do Sul, Rio de Janeiro e Goiás. Marcel destacou que foram definidos alguns objetivos, como a implantação de uma nova UTI, do serviço de hemodiálise e além de aumentar o percentual de atendimentos e procedimentos cirúrgicos por meio de convênios e particulares. E ainda na área de saúde, né? Canela teve aí o primeiro bebê nascido na cidade no ano de 2003, né? Nascido no dia de ontem. É uma menina, Antonella, filha de Amanda Schultz de Brito e Luiz Ricardo George. Ela é a primeira bebê a nascer, então, esse ano no nosso município, pesando 3,675 gramas e 46 centímetros. A menina nasceu na segunda-feira, né? Às 18 horas e 14 de parto cesariana no hospital de Canela. Antonella é a terceira filha de Amanda, né? Que tem 22 anos e é moradora do bairro Ulisses de Abreu. Então, hoje nós tivemos aí um minuto de notícias dedicado à área da saúde. A gente vai ficando por aqui com o nosso boletim, que tem sempre o apoio aí de Outlet das Tintas, qualidade coral com garantia de melhor preço, na rua João Pessoa 35, centro de Canela, fone Watts 542137-5005, Outlet das Tintas. Até lá!